Por algum motivo aleatório do YouTube, meu vídeo mais visto, é quando eu estreei a roçadeira cortando a grama, então eu resolvi fazer uns vídeos com dica de roçadeira. Já tem até alguns aí no meu canal, está aí na lista, né? Afinal, a gente faz bacharelado em química, física, pós em fotografia para dar dica de roçadeira, que é a parte divertida, né? Então, se você é que nem eu, né? Que tem a roçadeira para usar em casa, tipo, não trabalha com isso, mas acha até divertido mesmo, né? Quando você está passando em alguma estrada e vê o pessoal roçando, você pensa, puta, vou lá em casa pegar minha roçadeira para brincar com eles também. Então, esse canal é para você. Então, dica de quem usa ocasionalmente, para quem usa ocasionalmente também, né? Primeira coisa, como que eu me visto para roçar, né? Coisa que eu aprendi na prática. Não vá cortar grama de bermuda. Experiência própria, eu já cortei grama estando de bermuda. A quantidade de tranqueira que voa na perna machuca, então eu estou sempre de calça, tênis eu já sempre usei. Dou preferência para usar manga comprida também, para voar menos coisa, mesmo estando esse calor de 30 graus, hoje aqui em Bragança, vou derreter aqui. Eu tenho cabelo comprido, então eu gosto de colocar bandana, óculos, inclusive, qualquer hora eu quero ver se eu compro aquelas máscaras de proteção, que mesmo de óculos voa pedacinho de grama de galho no rosto. E um protetor auricular, para você não ficar surdo ouvindo o barulho da roçadeira. E aí, dica, né? Vai fazer o combustível, sempre segue o que o manualzinho da roçadeira fala, né? Da combinação. A minha é 25 para 1, eu não lembro nem se essa garrafa de dosador aqui é da roçadeira ou da motosserra, mais a mesma dose, né? Então, mistura bem, isso que eu coloquei agora só para mostrar, né? Porque a roçadeira já está ali com o combustível. E para ligar a roçadeira? Ligar é uma coisa que às vezes dá um pouquinho de dor de cabeça, vou mostrar o que funciona na minha, né? Então, estou aqui com a minha roçadeirinha. Ela tem aqui embaixo uma bombinha. Aqui é lá, você vai apertando, aí você sente que ela está puxando o combustível, né? Até puxar o combustível para dentro do carburador. Fez isso. Fecho a entrada de ar. Ligo. E aqui eu travo o acelerador na metade. E aí é só dar a partida nela. Tá certo? Não. O que é desligado ali. Oi. E o que ela pegou? Pode abrir a entrada de ar. E aí, uma coisa importante, né? Sempre deixa ela dar uma aquecida, deixa o motor aquecer. Tambo quente, daqui a pouquinho já está pronta para começar a diversão. É isso aí. Cortar a grama, né? Faz acho que um mês mais ou menos que eu postei o vídeo e a grama cresceu, né? Verão só é bom para a grama. Verão só é bom para a grama crescer. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.